Fala galera do YouTube, beleza? O meu Juno Nair aí certo, canal de Minha Teclas E o vídeo de hoje é o seguinte, galerinha Eu vou mostrar pra vocês como eu utilizo O meu teclado Juno DI Junto com o One Man Band Logo de cara Vou deixar bem claro que não Eu não uso contact É isso mesmo, é apenas o One Man Band Com os timbres do próprio Roller É muito vantajosa essa configuração Pois, primeiramente, eu uso Os próprios cabos E conexões do Roller Certo? Então eu não preciso estar Adaptando nenhum tipo de cabo P2, P10 e não, nada disso Segundo, como o Roller Ele tem a configuração General Media Ele reconhece automaticamente Então eu não preciso estar criando um contact Nenhum tipo de kit Quebrando a minha cabeça É só espetar e sair tocando, certo? E deixar bem claro Que qualquer computador Repito, qualquer computador Você tem ali um computador Com processador Intel Apenas um giga de memória RAM Qualquer um consegue rodar Aliviado Os protocolos em MIDI Que o One Man Band gera Beleza? Então fica a dica aí Eu sei que tem um Roller Ou tem um teclado similar Com a tecnologia General MIDI E quer fazer um som No estilo, né? Seresta No estilo arranjador Beleza? Antes da galera Falar mal Dizer que o time não presta Não vai dar certo E... Pá Chega aí Olha onde fica bacana o som Do Roller Bem, vou deixar bem claro aí Que eu não sou o melhor Tocador de teclado Arranjador do mundo E tal Mas... Pra brincar no fim de semana, né? Brincar com a galera Pois é só espetar e sair tocando O som fica até profissional, galera Saca só como fica bacana Olha aí a porrada sonora O som fica bacana Bem, galera Pra fazer a configuração É muito simples Certo? O primeiro passo é ter o cabo Beleza? O cabo é USB MIDI Mídeo USB Já espetei aqui No Roller A outra ponta já espetei no notebook Beleza? Segundo passo Vou abrir aqui meu One Man Band E fazer a Devida configuração Configuração essa aqui É a seguinte, galera Vou em File Preference Certo? Medim Aciono o Roller Compatibilidade Se é super importante Boto ele pra ser GM Se eu colocar essa outra opção Como por exemplo A X G Ou A Identical Fica tudo embagunçado E nas saídas Eu vou no canal 22 E deixo ele Desligado Vocês vão entender Depois o porquê Mas já pra adiantar É pra que o baixo Não fique soando Eu quero fazer o acorde E a banda inteira tocar Não só o baixo É preciso fazer só essa configuração Liguei aqui no Juno Botei o GM E o canal MIDI 2 Eu botei em 9 Certo? Tem outras configurações Que aí fica a critério Fica a gosto do freguês Como por exemplo Live Control Tem gente que gosta de usar Um formato da Yamaha Da corda Tá vendo? Eu gosto de colocar aqui no Full Finger Eu usei a utilizar Dessa forma Full Finger Ele só pega Se ele conhecer um acorde De tríade Ou de tétrade Beleza? Fora isso Mais pra frente Eu gravo um vídeo 2 Ensinando como fazer A configuração Nos botões do Roland Pra que eles Se tornem Virada Início Fim de música Ou então Pra que eles Troquem Por exemplo De instrumentos Led Órgão Sax Beleza? Mas No geral É isso Liguei o MIDI Desliguei o Canal 2 Coloquei Em General MIDI Beleza? Agora Vamos pro teclado Que é a configuração Bem fácil No teclado também Então Chega aí Bem O procedimento foi feito Com sucesso No Homem Band Certo? Vou deixar bem claro Aqui que esse fio Esse cabo aqui É do mouse Certo? Veja que não tem Nenhum cabo P2 P10 Nada disso E esse outro cabo Ele é O MIDI USB É o que está ligando O notebook Ao Homem Band Beleza? Bem galera O último passo agora É muito simples De estar fazendo Certo? Eu vou ter que colocar Ele O meu teclado No banco de performance Pois Colocando no banco De performance Eu tenho os 16 canais De MIDI Funcionando Certo? Outro ponto Importante É eu tenho que ligar O split Do teclado Beleza? Aí sim Eu divido o teclado Ao meio Metade banda Metade solo Certo? E uma pequena Observação aí Ao ligar O split No caso do Roland Acho que creio eu Que em qualquer teclado Eu tenho que Abaixar o volume Do baixo Coitando isso Né? Porque ele está Soando junto Saca só Certo? Não é isso que eu quero Eu quero Que quando eu fazer O acorde Soe só a banda E não é o que acontece Ele está soando junto O baixo do Roland Super normal Eu expliquei Né? Desligar esse baixo É muito simples Eu uso aqui As setinhas Direcionais do Roland Vou até o baixo Né? Eu aperto Shift e seguro E aperto Esse primeiro botão Ele vai me levar Aqui pra opção Logo de cara Do patch level E aí é só Abaixar o volume Até o zero E dar Um exit Bem E agora sim Posso tocar tranquilo Fazer meus acordes Aqui Porque eu não vou ter O som do baixo Me atrapalhando Né? Se eu fizer o acorde Aí a banda inteira toca Toca tranquilo Beleza? Bem Jubinha Eu percebi que você Ligou Fez uma pequena configuração Mas Não mapeou nenhum botão Do Roland Né? Como é que você vai trocar De timbre então, cara? Bem Prometo Vou gravar um de dois Ensinando Como mapear Cada botão Certo? Pra que você Não precise nem Encostar no notebook Se esse for o caso Certo? Mas No geral Né? Pra gente Brincar Ligar rapidamente Fazer um som com a galera Pra trocar de timbre Utilizando o Homem Band É muito simples Né? Não só trocar de timbre Usar as funções Elas ficam No próprio teclado Do computador Cada letra Ou número Corresponde a uma função Específica No caso aqui do meu Homem Band Por exemplo O nove Soou o timbre de guitarra O número cinco Corresponde ao timbre de piano Por exemplo O número quatro Corresponde ao timbre de cordas De strings Fora também As letras Por exemplo A letra A Corresponde a uma virada específica Aperto ela E se o mano Já com a virada Por exemplo Certo? A letra S Já é o de pi virada Já o tipo de virada De levada O próprio teclado Do computador Já te oferece Todas as opções De mapeamento Então No geral Você tá com pressa ali Tá fazendo tocar Ao vivo Não tá com tempo De mapear só E usando o teclado Do computador Mas Prometo fazer um vídeo 2 Prometo sim galera Fazer um vídeo 2 Ensinando a mapear Os botões do Do Roland Beleza? Pra que você não precise nem Encostar no computador Fazer tudo pelo Pelo teclado Bem galera É isso Se ficou legal esse vídeo Deixa o like Qualquer dúvida Deixe nos comentários Embaixo que eu respondo Pode compartilhar A vontade É essa a ideia Se você tem um amigo Com um computador fraquinho Mas Com um teclado Tá a fim de fazer um show Um evento Tá aí Não precisa estar quebrando a cabeça Né Pra programar nada É só espetar E sair tocando E é isso Valeu Até a próxima E vamos lá Fazer um sonzinho aí Valeu galera Tchau